salve salve loki, daqui é o willio, hoje vai ter mais um 2 vs 3 e esse tá insano mano, o luiz amassou, vamos fazer daquele jeito de x1 e esse vai ser o último vídeo de 2020, eu sei que a qualidade também é ruim desse porque eu tive que pegar eles do facebook porque eu tinha perdido e os próximos vai estar na qualidade melhor, então é nóis, aí lembrando tem vídeo todas as quarta e sexta e valeu quem tá se inscrevendo no canal e deixando o likezinho, é nóis, é coração, falou caraca, trocando bem faceiro com o Luiz, que eu já levei o capão uma confusão não, mas não vale jogar com as duas, com uma vale, é, com as duas uma vez vai ai com o patatia chama que ai fica certinho eu vou assistir aqui de cima, peraí, não sobe pra cá não eu vou ficar aqui embaixo na escadinha, meu irmão tá enganado, igual tava acontecendo na partida passada, os caras atirando dai o que eu queria fazer? 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 eu fiz algum tiro na cabeça, não parava quieto o leo arrojado tentando atirar da cabeça dela sai dai vocês vão atrapalhar vou chamar no tiro vou chamar no tiro vou chamar no tiro calma ai, deixa eu ir tá, então vai corre, corre, corre vem comigo tá, sai dai gurizada vamos pro outro lado, pelo amor de deus, deixa eu ir jogando tá valendo? tá valendo, bora tá valendo bora ai sai gelo só no pé mas bugou o bagulho, quase comou, não saiu o gelo ainda bem e agora eu to indo com o luiz caraca só peito, ainda bem que eu tinha dado dois capos finaliza e vem aqui já comigo não 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 posso 댓or é zero você vai jogar então não 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 Ah, meu Deus, saiu bem estímulo na casa, meu tio. Ah, quase na hora virou. Vai, tio, tá na hora na minha, tio. Eu atirei só pra acertar no Renan, tio. Toma, pra ficar. Lucan, eu peito. Caralho, ele mata umas três pombas. Ah, levei o capa, tava carregando. Pega minhas armas lá. Ô, calma, calma, ativa as duas, ativa as duas. Ativa as duas. Que nem o Neguinho fez contigo. Eu falei, o Neguinho vai dar merda. Deixar o likezinho. Pegou da reta. Deixar, ih, não deu tempo de deixar o like, pô. Deixar o like, pô. O Coisa tava vindo, viu? Que merda. Ô, meu, vai te tomar no teu cu, patateiro. Vai de perto de mim, cusão. Mudar meus inimigos aqui. Ah, dei um cabono. Não. Salva lá, Léo. Salva lá que eu só me vendei. Salva, Léo. Eu vou te salvar. Ô, meu, vai te fuder, né, meu. Na real, mó fia da puta. Mata-me. 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 Eu mato. Pode, pode, pode. Pode, pode. Tá traindo, Léo. Não, ele tá trolando, ele tá trolando. Ah, ele tá lá em cima. Vai pra um lado, pro outro pro outro. Ah, ele já tá trocando. Desceu, desceu. Caraca, teve só um trambasso de doce. Aprenda. O que ele tá lá? O que ele tá no meio? O que ele tá no meio? Eu tô com duas daqui também. Ah, nós gostei. Eu pergunto. Peraí, maldão. Ah, não. tem uns 10 dias agora meninos oi clama vem vai te foder cara ai o batatinho ta com granada meu não mata ele ai vai te tomar no cu meu batatinho em granada eu am loré dele se não não disse que ma tai e a batatinha pode notar nem que ele Vem cá me levantar Ah, já era Eu vi Não, já era Patatira já era Seu PH-129 já era Pro mongol Vai ficar pra vinho Já vinho, atual É, Patatira já era Pega o bandeirão lá Pega o bandeirão lá Vem, eu vou salvar ele Eu vou salvar ele, calma, ele tem que matar ele Vem Eu vou salvar ele Não finaliza, eu vou salvar ele Coitado pela E seu Ai que Vamo finalizar com o tiro na cabeça Ai seu no popô então É Eu também tava É Mentira, eu tava um tiro Só com um 50 HP Tá Não, não, não Vai, bora brincar com ele Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Eu não digo nada que o patatilho tá com 12,9 Ah, não, eu só sei que o cri mais fofo e o patatilho tá com 12,9 Eu acho que vai ter folia X1, agora né X1, agora né Já é Já é Vem um aqui pra ela Eu tô com duas Eu vou com o Ilha Ih, eu tô só com uma Calma aí, deixa eu ativar então Bora Bora É É Eu tô com uma Eu tô com uma Aham Aham Ele mandou eu te mandou Ah, não pegou os tiros, eu caí pra baixo no barranco. Eu te dei um cabo, eu te dei um cabo. Caralho, quanta melhorada de coisa. Eu caí pra baixo no barranco. Caralho, um nido, 17 congelos. Opa, tá, tiro. Infinito. Ele matou, ele matou um não sei quem. Tá só o cadáver. Matou na granada. De 12 nova. 12 nova. 12 nova. Capaz, 12 aí não ia pegar tão longe. Ele tá 12 nova, Luiz? Se não, eu vou jogar com duas vecte. Quem que tá com duas vecte aí, cara? Eu tô com uma. Tá, então eu vou jogar com uma aqui contra o Luiz. Eu vou jogar com uma aqui contra o Luiz. Eu vou jogar com uma aqui contra o Luiz. Eu vou tirar. Vamos ver de novo. Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Ah, não focou. Tá muito sensível. Eu dancei. O que? O que? Tava o que? Eu vou, 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 vou. Eu vou pulir, eu vou pulir, eu vou pulir. Vai eu e pulir. Beleza. Tá 12 nova ou 12 velho? 12 nova e topo. Caraca, essa 12. Tá 12. Tá gay. Agora eu voltei os duas vecte. 12 velho. Cadê a 12? Lilian, você tá me escutando, William? Eu tô. Mando o Luiz tomando um minuto. Nossa, paga. Eu lixo, eu tenho que tomar muito pouco. O Luiz tomando um minuto. Oi, o Luiz. Caraca. Tava em cima. O Luiz tá como? Calma aí. Eu tô com 12 velha e o Carapina. Calma aí. Eu vou trolar o Leon deu certo. Calma aí que eu tô... Minha nossa de gel, cara. Não, peguei aquela porra daquela arma. Ele não tá escutando vocês. Calma aí. Vamos mais pra cá então. Tá com duas vecte. Agora eu ativei. Tá, eu desativei. Mas agora eu ativei de novo. Ah, eu ativei então. Ah, meu. Vou ativar de novo então. Eu tava só com um pingo de vida. Tava com vinte e poucos de vida, acho. Pelo menos. 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 Eles não to escutando vocês. Tu, o Padre de Fogo ta escutando. Pelo menos. Pelo menos. Caralho, matei. Caralho, matei 17. Matei 17. Matei 9. Léo, 9. Empatei com o Leo. Esse mesmo? Matei quantos? 9. Matei 9. Matei 9. Matei 10. Matei 12. Tchau